Se você tem um suporte como esse, onde mal cabe um teclado e um mouse, e quer modificá-lo para que ele fique desse jeito, acompanhe no vídeo como eu fiz essa instalação e o que eu precisei modificar do projeto original. Saudações a todos! Como vai ser fácil de ver mais à frente no vídeo, eu tenho uma mesa de escritório que eu adaptei para utilizar com o computador. E por conta disso, a altura do tampo da mesa não é indicado para acomodar o teclado e o mouse na altura que seria recomendada. Alguns anos atrás, eu comprei esse suporte de teclado que aparece aí na tela. Mas como já foi possível ver na introdução, eu considero que esse suporte é pequeno demais para acomodar um teclado grande e o mouse. Para substituir o tampo original do teclado, eu tentei vários marceneiros, mas nenhum deles se dispôs a fazer um tampo novo. Como eu não consegui encontrar um aqui no comércio local, eu fui procurar na internet e eu acabei encontrando um no mercado livre. Apesar de eu achar que esse não foi a solução mais vantajosa, que esse preço está um pouco acima do que deveria ser, eu estava bastante incomodado com a situação do tamanho do teclado, então acabei aceitando para poder seguir em frente. Depois de receber o novo tampo, eu iniciei o processo de desmontagem do suporte. Como dá para ver nessa imagem, quando eu instalei da primeira vez o suporte original, eu fiz muito recuado, então boa parte do tampo ficava embaixo da mesa. Isso acabava tornando mais difícil utilizar as teclas da parte de cima do teclado. Aqui dá para ver bem que o trilho ficou colado no fundo da mesa. Um outro ponto que não ficou acontento na primeira instalação foi a maneira como os cabos ficaram organizados. Aqui dá para ver que eles estão simplesmente largados aí, jogados. E dessa forma, eles podem ficar roçando com outros componentes aí, com outras partes da mesa, e diminuir a vida útil desses equipamentos. Depois de desaprafusar o suporte do lado direito, e do lado esquerdo, é a hora de substituir o tampo original pelo novo. Esses itens de madeira, muitas vezes, eles se deterioram no transporte dos correios, ou nessas empresas de logística que os vendedores utilizam. Quando eles já não saem danificados diretamente da fábrica. Por isso que eu fiz questão de filmar a abertura dessa embalagem. Mas, felizmente para mim, tanto o vendedor quanto o fabricante fizeram tudo certinho, e essa prateleira chegou impecável. Como eu já disse anteriormente, a única diferença entre o tampo original e o novo é no comprimento deles. E isso é algo que tem que ser observado antes de você efetuar a compra. Se a largura ou a espessura da prateleira forem muito diferentes da do tampo original, isso pode ocasionar problemas na instalação, e até inviabilizar a própria instalação dele. E agora nós vamos remover os trilhos do tampo original. Aqui a única preocupação vai ser não danificar os trilhos ou o tampo. Inclusive porque esse tampo, eu vou utilizá-lo num projeto futuro aqui do canal. A primeira coisa que eu recomendo é que você coloque o tampo sobre uma superfície ou um objeto que seja emborrachado, que possa amortecer eventual força que seja feita durante a instalação dos trilhos. Isso vai evitar que o tampo fique arranhado. Para fazer a fixação do trilho, eu costumo alinhar pela parte da frente do tampo. Caso você tenha dúvida, a parte da frente do trilho e do tampo sempre vai ser aquela que não tem a rodinha. Eu considero que é mais fácil fazer a fixação dos parafusos dessa região, a parte que quando o suporte estiver instalado vai ficar para baixo, do que aqueles que ficam nas laterais. Outra coisa que eu faço, que vale até o final do vídeo, é que eu não costumo aparafusar completamente os parafusos enquanto eu estou fazendo a instalação. Eu vou sempre deixando um pouco frouxo para ter uma margem de manobra. E com essa margem ir fazendo pequenos ajustes. Como dá para ver agora pela imagem, fazer a fixação dos parafusos laterais dá mais trabalho. Eu tenho que segurar o tampo e todo esse esforço a mais facilita com que no final o trilho fique desalinhado em relação ao tampo. E por fim, falta fazer o aperto final dos parafusos para que o trilho fique devidamente fixado. Na sequência, eu vou fazer a fixação do trilho do outro lado. Se você já entendeu, não tem nenhuma dúvida, pode pular para o próximo capítulo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa etapa foi a parte mais difícil de todo o trabalho. Se você tem alguém que possa te ajudar, boa parte das orientações e recomendações que eu vou passar, você nem precisa se incomodar. Agora, se você vai fazer como eu, sozinho, pode ser que esse vídeo te ajude um pouco. Nessa filmagem dá para ver as marcações onde o suporte estava instalado anteriormente. E como eu comentei, isso dificultava utilizar as teclas da parte de cima. No caso específico dessa mesa, o motivo de eu ter instalado originalmente tão recuado é esse suporte que aparece aí na seta. Então, dessa vez, o primeiro ponto de apoio eu vou fixar antes dele. Como eu estou fazendo tudo sozinho, eu tenho que primeiro fixar o suporte de um lado e depois o do outro. Nesse caso, eu estou começando pelo lado direito, exatamente porque tem essa limitação. Eu vou ter que prender os quatro parafusos. Só que aqui na filmagem, o parafuso que está na extremidade direita, ele não aparece. Eu não consegui, não atentei para isso quando fiz a gravação. Então, eu vou pular essa primeira parte e aí eu vou para o segundo. Para parafusar, eu estou usando uma chave Phillips curta, de ponta grossa e magnetizada. Esse conjunto faz com que eu consiga deixar, de uma certa maneira, o parafuso preso na ponta da chave. E isso é particularmente útil nessa situação, porque como vocês podem ver, eu preciso fazer força para conseguir parafusar nessa madeira. Tanto é que o tampo da mesa, ele fica se mexendo enquanto eu estou fazendo esse procedimento. Como deu para ver ali na filmagem, eu gosto de começar a parafusar com uma chave Phillips mais curta. E assim que eu consigo fixar, fazer com que o parafuso fure a madeira, é complementar com uma chave Phillips mais longa, porque aí fica mais fácil. Agora, se eu tentasse usar a longa desde o começo, muitas vezes o parafuso acaba escorregando. A minha mão esquerda fica atrapalhando as filmagens, porque apesar de com a chave menor ser mais fácil fazer o buraco inicial na madeira, ainda assim ela acaba escorregando muitas vezes. Então, eu estou usando os dedos da minha mão esquerda para fazer como se fosse uma contenção do parafuso enquanto ele vai girando, para não correr o risco dele escorregar. E isso acaba, infelizmente, cobrindo esse procedimento. Com o lado direito encaixado, agora fica a questão como fazer para instalar sozinho o suporte do lado esquerdo. A primeira coisa que eu fiz foi reunir um monte de tralha, que é a melhor definição que eu posso dar, como caixa de papelão, inclusive até o suporte anterior, o tampo que foi retirado, para fazer como se fosse uma base no qual o tampo atual, que é o tampo que vai ser instalado, pudesse ficar apoiado juntamente com o suporte do lado direito, que já estava fixado. Utilizando um grampo sargento, que está aí indicado pela seta, eu consegui fixar o suporte do lado esquerdo temporariamente, apenas o suficiente para fazer as marcações dos parafusos. Apenas para que fique claro, esse grampo não é forte o suficiente para aguentar o peso do tampo e do suporte esquerdo. Por isso que eu preciso dessa pilha de caixas, para que elas aguentem o peso do tampo. Com o conjunto todo estabilizado, eu agora vou conferir o alinhamento e o nivelamento do suporte. Utilizando esse nível, eu consigo verificar que o tampo está praticamente nivelado. Eu acho que o lado esquerdo está um pouco mais baixo do que o lado direito, mas isso no dia a dia eu nunca percebi. Embora não seja possível ver direito pelas filmagens, o alinhamento eu consigo garantir a partir do momento em que o espaço entre o trilho e o suporte estão distribuídos de maneira homogênea. Eu não tenho nem na frente, nem na parte de trás, um espaço maior ou menor. Concluindo que essa vai ser a posição definitiva do suporte do lado esquerdo, eu vou agora proceder à marcação dos furos que os parafusos vão ocupar. Retirar o tampo nesse momento com certeza desalinharia o suporte. Por conta disso, eu vou ter que fazer a marcação no estado em que as coisas se encontram, ou seja, sem mexer em absolutamente nada. O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí E aí O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí O que, como fica claro na filmagem, torna tudo muito mais difícil. E aí 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 Os parafusos da parte da frente foram os mais difíceis de fazer. Como o grampo estava ali atrapalhando, eu precisei utilizar um alicate de bico para finalizar o serviço. E aí E aí E aí Com o suporte do lado esquerdo, ainda preso pelo grampo sargento, eu fiz esse teste utilizando duas réguas para verificar se a parte da frente do tampo está paralela com a mesa. Primeiro eu fiz a medição do lado esquerdo e depois no lado direito. Comparando as duas medições aí na imagem, a diferença dá algo em torno de um milímetro. Perfeitamente aceitável do meu ponto de vista. E como última verificação antes de aparafusar em definitivo o suporte do lado esquerdo, eu vou conferir se o tampo continua nivelado. E conforme eu tinha dito anteriormente, o lado esquerdo está um pouco mais baixo, mas isso não causa nenhum impacto para mim no dia a dia. Depois de fazer as marcações e verificar se estava tudo certo, eu retirei o tampo para poder aparafusar. O procedimento que eu vou mostrar aqui é o mesmo que eu fiz quando realizei a fixação do suporte do lado direito. A única diferença é que em alguns momentos dá para ver o que eu quis dizer quando falei que usava os dedos da mão esquerda para fazer como se fosse uma espécie de contenção para aparafusar. De resto é mais do mesmo e por conta disso eu vou acelerar um pouco as filmagens. MÚSICA MÚSICA Por conta do grampo, a situação dos dois primeiros parafusos é mais complicada. O segundo eu ainda consegui fazer a marcação usando um alicate, mas o primeiro ele está bem embaixo do grampo. Apesar do grampo trazer alguns problemas, ele mantém o suporte nivelado e isso impede que ele fique batendo na minha mão quando eu estou trabalhando com a chave Phillips curta. Esse último parafuso que falta, eu precisei fazer a fixação dele sem ter feito a marcação prévia. Como os outros três já estavam fixados, isso não é uma tarefa das mais difíceis, mas ela requer muita atenção para você tentar manter o alinhamento com os outros. MÚSICA MÚSICA Aqui deu para perceber que com a chave Phillips curta, estava muito difícil de conseguir fazer a fixação do parafuso. Isso estava acontecendo porque o suporte estava batendo na minha mão. E embora seja mais difícil fazer isso com a chave Phillips longa, foi a única alternativa que restou. Agora todos os parafusos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, estão fixados, mas não apertados completamente. Embora as marcações de onde os parafusos seriam fixados tenham sido feitos com muito cuidado, você sempre vai ter uma margem de erro. Por conta disso, como você pode ver aí na imagem, eu deixei os suportes deliberadamente frouxos. Para fazer o ajuste final, eu vou colocar o tampo, com cuidado, porque como os suportes estão frouxos, o tampo pode cair. E com o conjunto todo, os dois suportes e o tampo alinhados, eu vou apertar os parafusos em definitivo, começando do fundo para frente da mesa. Eu vou fazer dessa maneira, porque assim eu consigo puxar o tampo para frente, deixando o acesso aos parafusos do fundo livre, enquanto eu mantenho o alinhamento dos dois suportes, porque o tampo ainda está posicionado entre eles e garante que eles vão ficar paralelos. Agora que tem dois parafusos segurando cada suporte no seu lugar, fica mais difícil que eles saiam de alinhamento. E por conta disso, eu já posso remover o tampo. Sem grampo e tampo para atrapalhar, fica muito mais fácil apertar os parafusos que faltam. E aí 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 última etapa, eu vou mostrar como instalar um suporte para fiação e como ficou o resultado final. O teclado e o mouse, eu particularmente prefiro a versão com cabo à versão wireless. E para impedir que esses cabos sejam arrastados cada vez que o suporte é puxado ou recolhido, eu decidi fazer uma adaptação por conta própria. Esse item em U você pode encontrar em lojas de ferragens e ele normalmente é utilizado para fixar tubulações externas. Para reduzir o atrito com os cabos, eu revesti esse item com fita isolante. É importante depois de passar a fita, apertar para que ela fique bem colada junto ao metal. A instalação dessas abraçadinhas é muito importante. as abraçadeiras não requer maiores cuidados. O importante é que eles fiquem posicionados de uma maneira que os cabos não fiquem muito dobrados. Quantas abraçadeiras utilizar e a posição delas é algo que varia dependendo da mesa e da quantidade e tamanho dos cabos. E aí 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 Se não for assim, eu corro o risco de travar o tampo enquanto estiver puxando ou empurrando. O conjunto todo ficou bem firme, mas vale ressaltar que isso não foi feito para aguentar muito peso. E eu também resolvi o meu problema das teclas da parte superior ficarem embaixo da mesa. Por esse ângulo dá para ver que é uma mesa de escritório comum e que ajustando a altura da cadeira, eu consigo ficar com o suporte para braço e o teclado todos na mesma altura e mantendo o meu pé em contato com o chão. A seguir eu vou mostrar uma filmagem com o som ambiente, só para dar uma noção do nível de ruído que esse suporte de teclado faz quando é puxado ou empurrado. E um último detalhe. é que eu adicionei, como está aí na seta, um organizador de cabos com fita adesiva. Se esse vídeo foi útil para você, a única coisa que eu te peço é para deixar o like e se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que se inscreveram no canal. E até a próxima!